Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estamos aqui para testar a Alpha do Call of Duty Modern Warfare. É isso aí, temos aqui uma Alpha que saiu de graça, você pode testar aí no PC, no Playstation 4 e no Xbox One. Então vai lá, baixe, eu estou jogando aqui no Playstation 4 e vamos ver como é que é. Eu não entrei, é a primeira vez que eu abro aqui, vamos aceitar essas paradas, tá bom, não me interessa, tá bom, não me interessa, eu quero jogar. Eu quero jogar, estamos aqui conectando aos online services, aí vamos ver o que vai dar, deixa eu ver só o negócio aqui, tudo certo, vamos lá. Pode conectar um pouco mais rápido, vamos lá, fetching online profile, downloading update, não, beleza, beleza, só tem multiplayer, tá vendo, só tem esta configuração. Então vamos no multiplayer, é o Alpha, olha aí, aqui é para a gente ver e tal, não sei o que, vamos lá. Tá, vamos sair aqui e vamos aí, gunfight, só tem gunfight, só tem gunfight, então vamos lá, estamos aí com o soldado, o gráfico está da hora, vamos dar o play. Está procurando, é isso aí, encontrei já com o Victor Pione, é isso aí, vamos... Muito obrigado. Vamos só mutar, galera, como é que faz para mutar? Não tem um botão de mutar rápido? Orra, tem que entrar e mutar um por um, puta merda, hein, puta merda, hein. Mas beleza, vamos lá, olha aí, é uma pequena, é dois contra dois, tá, galera. Esse é o modo que está habilitado aqui e eu não sei, eu não sei os botão, ó, estou tentando correr, não deixa. Vamos lá, estou vendo onde estão os dois caras, vai ser bem pequenininho o mapa e vai ser rápido. Vamos lá, vamos lá, e gol, 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 gol. Beleza, já morri, delícia. Vamos lá. Ah, é pro round, puta que barulho, já fiz cagado. Boa, amigo, vamos lá. Eu dei um dano no outro, mas meu amigo é bom. Vamos lá, show de bola. Da hora, né, parece tipo, acho legal esse modo 2x2, pra jogar com amigos deve ser bem divertido, né. Olha, acertou o cara, ó, bicho, meu amigo é bom. Tá lá o cara, ó. Nossa, mas aí você errou, mano. Boa. Vamos lá, vamos lá, Victor. Ah, Victor, valeu, valeu. Tá bom, tá bom. Vamos lá, eu morri rápido pra Cacilda. Tá bom, nossa senhora. Olha como é que foi a morte também, hein. Jesus. Vambora. Vamos lá, certeza que vai vir um neguinho ali. Já morreu um do time adversário. Que camper, filho da mãe, o cara... Tá lá, porra, o cara camperando, mano. Que camper desgraçado. Valeu, valeu, conseguiu, ganhamos. Você viu isso, mano? Tudo bem que eu sou ruim, não vou aqui dizer que não é falta de habilidade. Olha só o molotov, hein. Nossa. Explodiu, cara. Ó, mudou a arma. Show de bola. Agora é uma 12, né. É uma 12 com uma mira de sniper. Que bizarro. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vou botar uma Claymore aqui, ó. É isso aí. Tá o cara lá em cima. O cara tá em cima. Vambora, vambora. Cadê o cara? Ah, tá ali, ó. Toma! Toma! Minha 12 aqui com mira de sniper. O cara tomou um tirambasso na cabeça, ó. Nossa. A mão ia ter explodido, a mão do cara. Com certeza. Vambora, vambora. É 12 e a gente vai na correria. Olha lá, o cara correu pro meio. Tá. Ih, rapaz. Agora morreu o cara do meu time. Vamos lá, vamos tentar pegar os caras por trás. Vambora, vambora, vambora. Rapaz, cadê o maluco? Tá, Claymore, vem aqui. Opa! Boa! Vambora. Ai! Puta merda! Tá bom, já matamos dois. Matamos, né? Ó, Claymore foi bem usada. Puta merda. Morreu pra pistolinha. Pra pistolinha. E agora eu só tenho pistolinha. Putz. O bagulho vai ser... Ah, merda! Os caras ficando nesse camper aí, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos, 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 vamos. Nossa! Vambora, vambora. Boa! Vai, vai, vai. Isso! Meu bagulho é mouse e teclado, galera. Eu sou... Em jogo de tiro aqui no controle, eu sou... Como meu amigo é bom, né? Que eu sou uma porcaria, como vocês estão vendo. Mas tá legal o jogo, hein? Gostei desse modo. Divertido, porque ele é rápido, né? Ele é rápido e é... É tipo gun game, né? Que você vai... Conforme vai passando as mortes, vai mudando a arma. Você tem que ir com aquela arma e deu, né? Os caras ficam camperando, mano. Os caras ficam camperando no jogo que é dois contra dois, mano. Tá de sacanagem. O bom que é uma amiga é bom. Né? Mas vocês estão vendo aí, né? Já que eu sou uma bela de uma... É... Né? De uma palavra com B. Chamada bosta. Vamos ver, meu. Essa pistola é da hora, hein? O que eu tenho ali? Taticão. Aí aparece aí de novo o Cornelio. Olha lá. Que arma que... Ganhamos. Caraca. Olha a pistola. A pistola é uma deagle com uma mira, cara. Não sei se é uma deagle, né? Mas parece a deagle. Match point. Vencemos. É isso aí? Não. A gente tá no match point. Tá, entendi. Vambora. Venha. Venha. Ah, só tem um cara agora do outro lado. O outro cara desistiu. Ah, então é por isso que ele tá campeando. Eu sou muito ruim. Que bom que o meu amigo é bom. Mas tá aí. Vencemos essa porra. Nenê. Não, 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 não. Uhul. Vitória. Aê. Eu matei duas e morri sete. Meu amigo matou nove e morreu duas. Claramente alguém é melhor que o outro aqui, né? Claramente. Mas é isso aí. É isso aí. Será que só tem isso pra fazer? Eu creio que sim, né? Deixa eu ver. Vamos ver se tá pra gente jogar aqui mais uma. Vamos lá mutar a galera. Show de bola. Vamos jogar mais uma partida. Vamos ver como é que é. Vamos ver se for o mesmo mapa, a mesma coisa tudo. Aí a gente já encerra, né? Vamos lá. É o mesmo mapa. Eu acho que é só isso mesmo. Eu acho que eles tão fazendo isso mais pra testar conexão e tal. E esse é um modo novo, né? Não lembro de ter esse modo aqui em nenhum código antigo, né? Dois contra dois. Um mapa bem pequenininho. Esse aqui é Burst Fire. Ih, é dois contra um de novo? Ah, não, não. Tá lá o outro. Vambora. Tá no Burst. Vamos deixar o Burst. Burst é da hora. Vambora. Ah, o cara já subiu lá no bagulho, tá ligado? Bosta. Cara, o cara pegou na minha testa direto. Eu tava agachado. Que delícia. Tem... Será que tem... Deve ter, né? TK. Boa! Boa! Viu? Fiquei quieto. Aí eu consigo. Quando eu tento entreter e jogar, não dá certo. Ó, matei o cara ainda atirando no... Ó, ainda atirei na arma. Você viu? Isso é tipo John Wick, tá ligado? Atirei na perna. O cara caiu e jogou a arma. Eu atirei na arma pra arma não ficar perto dele, que ele tava caindo no chão, né, cara? Ah, rapaz. Aqui é... R3. Ah, olha que da hora. Tinha isso aqui já nos outros cois? Eita, nós. Vamos lá. Aí, beleza. Foi embora. Olha lá o outro. Merda! Merda! Se eu espero... Ai, bosta. O cara ainda me matou de pistolona, mano. Tá louco. Mas tá bom, tá bom. Estamos melhor aqui já, hein? Vamos lá. Temos sem techs aqui também. Vamos lá, igual no CS. Puta, já morreu o cara do meu time. Puta, que pariu. Puta, que pariu. Mas tá bom, tá bom. Vamos perder essa. Vamos perder essa. Mas tá bom, a gente vai ter duas experiências, né? Uma a gente ganha, outra a gente perde. E vocês aí podem... Ah, agora sim. Eu gosto da 12. 12 é bom que dá pra sair correndo. Vambora. Ah, eu errei a facada. Como? Eu errei a facada. Ah. Que sacanagem. Eu fui pra matar na faquita. Ah, que merda. Não, esse aí não fui eu, né? Não, não, não. Eu tomei um tiro de 12. Vambora. Boa. Puta que me pariu. Mano, você tá atrás de mim. Você olha pra trás, amigo. Caraca. Nossa senhora. Ei. É, agora veio dois malucos ruins no mesmo time, né? Eu e o meu adversário. Putz, a vida. Vamos lá. E agora, nossa, é uma Rambo. O que é essa arma aqui? Não tenho nome. E a segunda é uma... É uma bazuca, é isso mesmo que eu tô vendo? Pum. Vamos lá. Os caras tão lá em cima, ó. Sabia. Boa. Corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morreu lá, morreu lá. Morreu lá. Boa! Aê! Matei os dois, hein? Isso! Sem mirar ainda, hein? Na Rambo. A Rambo é tipo a Rambo essa, né? Quem joga CS tá ligado na Rambo. Sei que não é. É M91. Mas é tipo a Rambo. Putz merda, mirei tudo errado. Tá bom, tá bom. Vamos lá. É, a gente vai perder, acho, essa. Porque, né? Acabou, né? Opa! Guerra de bazuca. Pá! Que merda. Ai, ai. Mas tá bom, galera. É isso aí. Vai ser só o mesmo mapa, como vocês já perceberam. O mesmo estilo de jogo. Tá legal. Baixa aí e joga. Tá de graça pra todo mundo, cara. Recomendo bastante. Tá divertido. É, eu gosto desse tipo de gameplay, assim. Um pouco mais viajão de tiro. É da hora. E o COD faz isso muito bem, né? E esse COD parece que vai ser um dos que vai vir com tudo aí. É, a gente melhorou. Quatro mordes e seis... É, quatro... A gente matou quatro e morreu seis. Tá bom já, né? Tá legal. Vale a pena você baixar. Tá divertido. O gameplay tá bom. Né? Eu preciso ficar melhor aqui, porque faz muito tempo que eu não jogo FPS. O último FPS que eu joguei no videogame foi o Doom. E é, né? Single Player. Então, não tem essa. Ah, não deixa eu sair do lobby. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha, mara o Tuki Paginete na divulgação. Não esqueça aí também de seguir as nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games. Beleza? No mais, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E aí... Tchau, 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 tchau.